Oi gente, Leite Rapazeiro aqui na Caras, tudo bem com vocês? Hoje é a última sexta-feira do ano e vocês já sabem o que tem de sexta-feira, né? Resumão da semana, teve baby nascendo, vencedor em reality show, participante de programa recebendo ameaça, várias coisas, gente. Então, ó, vem comigo aí que eu vou te contar tudinho e a gente vai fechar esse ano aqui das novidades, tá bom? Gente, esse é o último resumão da semana de 2019, né? Passou muito rápido, vamos combinar. Mas tanta coisa aconteceu nesses dias que eu vou tentar resumir tudinho aqui pra vocês, começando com uma vida nova chegando nesse mundão. Os atores Chai Suede e Laura Neiva, que estão casadíssimos desde fevereiro, tiveram uma ótima notícia no começo do ano. A gata anunciou que tava grávida e nove meses se passaram, né, pra que Laura desse a luz Maria, a primeira filhinha do casal. A pequena nasceu no dia de ontem, dia 26, em São Paulo. Mais ou menos por volta do meio-dia, ainda não temos muitas informações. A mamãe já tinha falado bastante sobre como ela quer criar sua filha. E olha que a pequena já vai ter o poder de escolha bem cedinho, viu? Porque eles querem criar ela, assim, com muita liberdade. Claro que, como todos os pais, né, eles vão estar sempre ao lado, aconselhando, mostrando o lado certo das coisas. Mas quem vai escolher como quer viver a vida vai ser a Maria, gente. Tô ansiosa pra ver isso aí, viu? Ver a pequena crescendo. Quero que o casal compartilhe várias fotinhas pra eu ficar babona aqui desse lado, tá bom? Acho que vocês também querem. E agora falando sobre o amor que os fãs têm pela Ariane Almeida. A ex-participante da Fazenda não foi a campeã do reality show, mas tem uma galera aí fazendo uma vaquinha pra acumular e dar pra gata o valor que ela não ganhou no programa. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. Os fãs da Ari estão juntando um milhão e meio de reais pra presentear a loira, gente. Não é só isso não, viu? Porque a dedicação dos fãs é tão grande que vai além. Teve mais um presente no caminho. Um cachorrinho. Ela tinha perdido o Romeu, seu doguinho, quando terminou o relacionamento com o ex-namorado. E os fãs decidiram fazer uma baita surpresa pra ela. Na véspera do Natal, eles deram um cachorrinho da mesma raça que o Romeu. Até porque, né, a gente sabe que falta faz um doguinho, assim, um bichinho na nossa vida, então, né? E ela compartilhou o momento com uma foto no Instagram, toda abraçadinha no filhote. E disse que agora tem uma parte dos fãs junto com ela, gente. Que coisinha mais linda, né? Isso sim que é um milagre do Natal, vamos dizer assim. Mas indo de uma participante da fazenda pra outra, agora o assunto é sério e envolve a Tati Dias. A loira foi até o seu Instagram bem abalada pra desabafar sobre ameaças que vem recebendo pela internet. É, galera, desde que as redes sociais começaram, né, as pessoas tendem a se esconder atrás de perfis pra praticar bullying. Ou até mesmo crimes, como ameaças e tudo mais. E tudo isso aconteceu por causa do fim do relacionamento dela com também ex-participante do reality show, Guilherme Leão. A pessoa que anda ameaçando Tati não aceitou o fim do namoro dos dois, mandou mensagens falando que sabe onde ela mora, telefone e até ameaçando a família dela, gente. Vê se pode uma coisa dessas, né? E a pessoa nem sabe o que aconteceu entre eles, né? Porque isso é um assunto que fica, na maioria das vezes, entre quem tá no relacionamento. Mas a loira também falou que já foi na delegacia, abriu um boletim de ocorrência e tá esperando a investigação ser feita pra que tudo isso se resolva. Eu espero que essa pessoa seja identificada o mais rápido possível, né, pra que Tati e as pessoas próximas dela fiquem mais tranquilas, em paz, né, fechando o ano assim, tranquilo. E a ex-participante do reality disse também que entrou em contato com o Gui pedindo ajuda, mas que não teve retorno. Já o Gui também se abriu na internet e disse que ela mandou algumas mensagens que não agradaram ele também. Ele preferiu deixar quieto, sabe, não responder, mas que ele também anda recebendo ameaças. Gente, assunto sério demais, né? Vamos deixar que eles se resolvam, não vamos meter o dedo na relação nem nada, fechado? E gente, eu sou a doida dos programas de TV e tudo mais, então agora pra terminar vou falar sobre a final de um quadro que aconteceu no último domingo, dia 22. Quem aí acompanhou a dança dos famosos, o quadro do Domingão do Faustão? Eu acompanho o programa todo na real, né? E galera, que final foi essa? Quem levou a maior foi o Kaysar, que ficou na frente de Dandara Mariana e Jonathan Azevedo. Mas sério, a diferença de pontos foi muito pequena mesmo. E isso só conclui que os três foram perfeitos, né? Ficou difícil ali a decisão. O ator e ex-BBB dançou uma valsa com a sua coreógrafa e professora no programa e teve uma apresentação tão impecável que todo mundo levantou e apladiu a dupla, gente. Demais, né? Que orgulho que eles devem ter sentido na hora, né? Um sentimento assim de missão cumprida. Mas é isso, gente. Muitas notícias acontecendo nesses dias, por mais que seja fim de ano, Natal e tudo mais. E essas foram só algumas das mais babadeiras da semana. Fim de ano tá vindo aí, então vão ter muito mais. Então fiquem ligados que a gente volta pra contar pra vocês. Conta pra mim aqui qual dessas te impactou mais, tá bom? É isso. Beijão e até ano que vem. Tchau.